A gente vai falando agora sobre a paralisação, gente, dos peritos do INSS, viu? Porque desde a semana passada, os peritos entraram em paralisação e com isso, gente, na verdade, já só mais 100 perícias atrasadas aqui em Três Lagoas. O Flávio Veras preparou uma reportagem pra gente falando sobre a paralisação dos peritos e o atraso nas perícias no INSS aqui de Três Lagoas. De portas fechadas, essa é a imagem que os três lagoenses têm encontrado nos últimos dias quando chegam na agência do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, de Três Lagoas. O motivo é que os médicos e peritos estão paralisados desde o último dia 30 de março, ou seja, os segurados já sentem as consequências da falta desse atendimento. De acordo com o órgão, na cidade, a cada dia são realizadas 24 perícias. Somando esses quatro dias de paralisação, o número de perícias agendadas atrasadas já chega a 100 e caso a greve persista nas próximas semanas, este montante pode triplicar. A paralisação é nacional e está sendo promovida pela Associação Nacional dos Médicos Peritos. A entidade convocou a categoria a fazer o levante no início do mês de fevereiro, mas apenas no mês de março, os profissionais daqui de Três Lagoas resolveram aderir ao movimento. Eles reivindicam. Recomposição salarial relativas às perdas inflacionárias de 2009 a 2022, de 19,99%. Fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária. Substituição das autoridades da Subsecretaria da Perícia Médica Federal. Promoção imediata de concurso público para a composição do quadro de carreira. Readequação das agências de previdência social abertas de forma, na opinião deles, inadequadamente. Fim da teleperícia, perícia médica com uso de telemedicina ou teleavaliação.